Vicente, inclusive quando a reforma tributária veio essa discussão toda, a gente viu uma oscilação para os ativos, mexeu bastante com o mercado, a apresentação do texto pelo governo causou uma queda importante nos fundos, inclusive você colocou um ponto muito importante, muita gente se desesperou, acabou se desfazendo dos fundos. Além disso, outras notícias também têm trazido muita volatilidade para a Bolsa nos últimos dias, a gente tem acompanhado muito isso, como que você acha que o investidor deve se comportar nesse período aí do sobe e desce, como interpretar as notícias que vão trazer essa volatilidade? A gente sabe que depende muito do perfil de cada investidor, tem investidor que adora a volatilidade, que vai aí que ele compra, enche o carrinho, tem investidor que se desespera, vai lá, sai vendendo tudo com medo do preço cair mais ainda, mas eu gostaria de entender um pouquinho aí, também perguntar um conselho aqui seu, como que você acha que o investidor pode se proteger de situações como essa e ainda ganhar até mais, aproveitando aí janelas de oportunidade com essas volatilidades? Exatamente, eu acho que o investidor, em ações principalmente, ele tem que entender que o investimento em ações é realmente algo para o longo prazo, então é legal acompanhar notícias, é legal ver o que está acontecendo, mas eu vejo as pessoas às vezes muito focadas no curto prazo, a ação caiu, numa semana já estão preocupadas, querendo saber o que aconteceu, por que a ação caiu, às vezes não aconteceu nada, às vezes o movimento é um movimento de mercado normal, é um fundo vendendo, é um grande investidor saindo da posição e o preço da ação cai, são posições de trade que estão sendo desfeitas ou refeitas, isso gera volatilidade de curto prazo, essa volatilidade ela não tem a mínima relevância para quem é um investidor de longo prazo, quem está focado lá na frente, quem está focado na sua renda passiva, em gerar uma liberdade financeira ou uma carteira previdenciária, não gera nenhum impacto, a grande volatilidade que é gerada em momentos de crise, como por exemplo, a gente teve na pandemia em 2020, em março de 2020, essa grande queda que assusta muitos investidores, também deve ser encarada como um momento de grande oportunidade, porque ali você, se você olhar todas as bolsas mundiais, todas elas tiveram uma grande queda e tiveram uma grande recuperação no mesmo ano, então no final de 2020, grande parte das bolsas em todo o mundo, não estou falando só do Brasil, falando do mundo inteiro, elas fecharam em alta, então quem conseguiu comprar ações em março, abril e maio, conseguiu comprar ações muito baratas, tanto para quem foca em dividendos e quem quer manter essas ações com alto dividend yield, ou para aquelas pessoas que compraram barato e querem vender um pouco mais caro, então é um momento de excelente oportunidade, a pessoa tem que ter dinheiro, tem que ter grana para comprar ações nesse momento, é por isso que eu sempre falo, a pessoa deve ter sempre na sua carteira, uma parte da carteira reservada no que eu chamo de reserva de liquidez, ou reserva de oportunidade, nas empresas o famoso caixa, o dinheiro do caixa, para você poder comprar ações nesses momentos, então quem não tem reserva de liquidez, fica vendido no momento de grande crise como essa, outro ativo que ajuda muito as pessoas a se proteger desses momentos de grande queda, são as opções, então existe uma técnica chamada seguro de carteira com opções, onde a pessoa usando opções, ela consegue também se proteger desses momentos de grande queda na bolsa de valores, se proteger dessas grandes quedas, ficar mais tranquilo, né, e com um mindset adequado, fazer boas compras, porque esses momentos são os momentos onde o investidor pode dar grandes saltos na sua jornada de investidor. Eu digo o seguinte, sempre digo isso para os meus alunos, clientes, e eu estou dizendo agora aqui para todo mundo que está assistindo a gente, se não tivesse tantas crises no Brasil como a gente tem hoje, eu ainda estaria, estaria na minha consultoria trabalhando como consultor, né, fazendo relatórios de consultoria. O que possibilitou meus resultados serem mais rápidos, de repente, aí 50% mais rápidos do que eu esperava, foi justamente o fato de eu ter aproveitado esses momentos de grande oportunidade, momentos de crise, para dar saltos no meu patrimônio e na minha renda passiva. Então, eu acho que esse foco é fundamental, olhar a crise como uma oportunidade. Aquela velha frase, né, Paula? Compre ao som de canhões. Então, essa frase aí é fundamental.